Você quer ver um do solo, tá isso? Eu vou começar, comecei agora a gravar. Vamos lá. Hein? Não, não gravo não. Meu Primeiro Amor, Hermínio Gimenez, José Fortuna, Pinheirinho Jr. Com Dudé da Viola e Paulo Maciel. Música Igual a uma corboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre nos rádios, e chamando por onde o pão. Você nem se quer se lembrar, de ouvir a voz desse sofredor. Quem clora por seus carinhos, só um pouquinho do seu amor. Meu Primeiro Amor, meu céu acabou. Só a dor deixou nesse primeiro. Meu Primeiro Amor, foi como uma só que desabrochou. Que logo foi o meu, com esta solidão. Sem ter alegria, ou que me alivia, só me existe sai. Só pra ter que dor, que dos olhos caem. E por que me deixei, quem é o santo amém, não virei jamais. Saudade, palavra triste, quando se perde o grande amor. Na estrada louca da vida, eu vou chorando a minha dor. Igual a uma corboleta, vagando triste por sobre a flor. Seu nome sempre nos rádios, irei chamando por onde o pão. Você nem se quer se lembrar, de ouvir a voz desse sofredor. Seu nome sempre nos rádios, não virei chamando por onde o pão. Meu Primeiro Amor, meu Primeiro Amor, meu céu acabou. Nesta solidão, sem ter alegria, a última alegria, são meus tristes anos. São pratos de dor, que dos olhos caem. É porque nem sei, quem é o santo amém, não virei jamais.